Agora entramos na sessão final do livro de Êxodo, que trata detalhadamente da construção do santuário. Moisés reafirmou a importância do preceito do sábado, que deveria ser mantido até mesmo durante a construção do tabernáculo. A guarda do sábado era o sinal básico do pacto. Portanto, fazer a obra de Deus não era razão suficiente para justificar a quebra, a violação da aliança. Além disso, colocar a ordenança em primeiro lugar uniu esta sessão com a outra que terminou com a mesma admonestação. Tem algo mais. Como o sábado era o sinal do pacto, o tabernáculo, o lugar de encontro com Deus, tem a mesma finalidade. Os dois, o sábado e o tabernáculo, eram sinais que testificavam do domínio de Deus sobre a sua criação. O santuário deve ser digno de ser a casa de Jeová. Se fosse para servir como lugar de comunicação entre Deus e o povo, não deveria ser erguido com fundos de qualquer autoridade central. E nem deveriam ser esses fundos tipo um imposto, uma taxa obrigatória. Não, essa não era a ideia. Consequentemente, a oferta para a construção foi voluntária. Os materiais estavam entre os melhores materiais e as pessoas tinham livre acesso para adorar e consultar ao Deus como resultado desse processo de adoração. A propósito, a santidade de Deus foi mantida e os sacerdotes serviram como intermediários entre Deus e o povo. No entanto, o Senhor democratizou o processo e as pessoas se identificaram pessoalmente com o culto de adoração e comemoração, porque elas participaram do processo de construção. A chamada para recolher os materiais básicos para a obra apelou para aqueles que tinham um coração generoso e incluiu, não apenas objetos, mas trabalho dos artesãos que foram convocados para construir a tenda, para construir os móveis, para construir o átrio, o vestuário para o santuário e as vestes para os sacerdotes. Qualquer habilidade que alguém tivesse, havia espaço para usá-la para a glória de Deus. Hoje em dia, amigos, é necessário que isso também seja verdade. A igreja deve ser beneficiada com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas habilidades. Aí onde você está na sua igreja, na igreja que você frequenta, utilize seus dons, porque o seu talento é o seu ministério. Que Deus abençoe você. Amém.